Tá? Foi! E se inspira... E se inspira... Lilica, nessas 65 anos estrela do firmamento Jet7, não diz não aos fotógrafos nem à publicidade. Mas a fama é conquistada a pulso. Para estar em forma, a socialite pratica teatro, castiga o corpo e, por fim, diverte-se. Lá, que é isso que eu queria ter que ter tinto. É quando o monstro se encontra, quando o monstro se encontra, os monstros têm de ser e o casaria eu. E assim, eu vendiais-me os 50 mil contos. E assim, nós fazemos de conta que viemos os 25 mil. E vocês dão um X sobre isso. Quer dizer... Vá, não tinhas mais máquinas para trazer. Quem sabe estar, sabe ir às festas, entre beijos, bocas e amizade. Há sempre maus encontros disfarçados, evitados por quem faz do Jet7, uma forma de vida, uma valsa num alegre moderato. Depois eu regresso ao trabalho. O corpo nunca para. Puxa, estica, seca. Tal como no teatro, também a vida social exige ensaios, marcações. Contei-lhe que a tu era, não é, filha? Esta senhora tem... é completa. Pode-se querer, filho. Se estivesse noutro país. Em todas as vezes. Não, mas mesmo aqui. Mesmo aqui. Não, você se fosse... Pode ser que quando era nova, eu não sei. Era a América, não é? Eles paravam, eles aitavam o seu chão. Eles cortavam o expulso. Puxa, se fosse para Paluzéns hoje, eu não sei. Isto não há muitas coisas como eu. Você é uma marrinha, uma marrinha de atriz, sim. Pois, não se tens a dúvida. É verdade. Não sei se vocês vão fazer greve, que eu já estou farta de pesca nova. Lili deixa o povo. Afinal, está ali como peixe na água. Deus, meninos, peixe-me muito que eu estou farta de pesca nova, meu Deus. Ainda apanho-me uma doença, contanto depois congelado que eu compro. Nas festas ou no teatro, Lili regressa-se sempre ao seu mito. Eterno. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Boop, boop-be-doop. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-dum. Boop, boop-be-doop. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto